Eu converso com Daniel Werneck, primeiro mestre de sala da Grande Rio. Daniel, conta pra gente, como é que tá a expectativa pra noite de hoje? Olha, vou te confessar que o coração tá mil, tá tendo aquele friozinho na barriga que a gente sempre sente, né? Porque, na verdade, a gente, depois de dois anos, tendo o retorno do ensaio técnico, que é muito importante, até pra gente poder testar como é que vai ser o andamento do desfile, então eu tô esperando, espero que toda essa comunidade, arquibancada, possam cantar o nosso samba e que a Grande Rio consiga atender a expectativa da galera. Vocês estão dando o que falar nos ensaios de rua da Grande Rio e eu tenho acompanhado muito de perto. Como é que tem sido o ritmo de ensaios? Então, o ritmo do ensaio tá muito intenso, a gente faz na parte da manhã musculação, à tarde a gente faz o treino funcional com o Bruno Germano, que é o nosso preparador físico, na parte da noite a gente vem pra Sapucaí, ensaia e depois vai pra cidade do samba ensaiar com a comissão de frente. E como é que a gente finaliza hoje? Boa noite, moça. Boa noite, moça. Eu converso com a Tassiana Routo, primeira porta-bandeira da Grande Rio. Tassiana, conta pra gente, já era esperado esse momento, agora é a Vera, como é que está essa expectativa? A expectativa tá lá nas alturas, né? A gente com esse retorno agora, sentir o calor do público, né? Esse termômetro já pro desfile vai ser muito importante pra gente. Teve alguma preparação especial? Sim, nós mantivemos mais ou menos a base de trabalho do ano anterior e adicionamos umas coisinhas que não dá pra falar agora, mas que vocês vão ver no dia do dia. Tassiana, conta pra gente, já era esperado esse momento, mas que vocês vão ver no dia do dia. Tassiana, conta pra gente, já era esperado esse momento, mas que vocês vão ver no dia do dia. Tassiana, conta pra gente, já era esperado esse momento, mas que vocês vão ver no dia do dia. Tassiana, conta pra gente, já era esperado esse momento, mas que vocês vão ver no dia. Tassana, conta pra gente, já era esperado esse momento você vai ver no dia, já era esperado esse momento... Obrigado.